Que amor é esse que um dia me salvou Do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz Em toda minha vida e me deu o seu perdão Seu perdão, oh sim eu sei Que amor é esse vou dizer A quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode é o amor de Deus Que amor é esse que nos prometeu voltar Pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer Que amor é esse que a própria vida deu Deixando a sua glória ouvindo ao mundo pra morrer Pra morrer, oh sim eu sei Que amor é esse vou dizer A quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode é o amor de Deus Deus